Eu tive a sorte de crescer no Brasil e assim como todos que vivem lá, eu adoro futebol. Meu coração está com as famílias e amigos daqueles que se foram no trágico acidente de avião que levava a equipe de Chapecoense. Eu sei bem o quanto futebol significa para os brasileiros no mundo todo e o quanto as pessoas amam suas equipes. Os jogadores são parte de suas comunidades e pessoas que você encontra todos os dias. Nós ficamos chocados ao saber desta perda trágica e enviamos nossos sinceros sentimentos aos amigos do Brasil.